Oi gente, dia 23! Bom, hoje eu vou avisar que o vídeo de hoje tá um pouco diferente. Eu fiz minha avaliação física na academia hoje, então achei interessante contar como foi. Por isso o vídeo de hoje é mais longo e é basicamente eu falando. Mas eu prometo que só hoje que vai ser assim. Hoje eu fiz aquela avaliação da academia que eu tinha comentado que eu ia fazer alguns dias atrás. Então só vou contar rapidinho como é que foi. Eu achei super legal. Primeiro eles fizeram algumas perguntas, assim, sobre mim, sobre treino, o que eu já fiz antes de esporte e tudo mais. Depois eles fizeram a bioimpedância, que foi direto na balança. Eu geralmente faço aquela que tem que apertar, mas essa não era assim. Essa era uma balança que você botava os dedos do lado assim e fazia sozinha. E depois um teste de flexibilidade e tirava a medida. Foi um fiasco, né? Mas tudo bem. E aí eles te matriculam em um treino dependendo do seu histórico. Então tem um treino que é pra iniciante, que são 45 dias de duração, o processo. Pra quem não conhece nada mesmo de academia. E pra quem já conhece um pouco, tem o de hipertrofia, esse é o nome, e o de emagrecimento. E aí depende do que você quer. Eu conversei com a professora e como eu não gosto muito de cardio, ela achou melhor eu fazer o de hipertrofia agora. Pra ver se eu vou, né? Porque o de emagrecimento é aquele treino que você tem que fazer, tipo, faz dois exercícios e depois vai correr na esteira, sabe? Esse tipo de coisa assim. E eu não gosto muito. Então ela achou melhor eu fazer o de hipertrofia agora, que vai emagrecer também, né? E aí são 60 dias. Então eu vou ter uma aula, tipo, praticamente personal na semana que vem. Que o professor vai me passar o treino de verdade, ele vai acompanhar comigo, tipo, a aula toda. E daí eu vou começar a fazer esse treino. E daqui 60 dias eu tenho um retorno nessa avaliação. Pra eu ver meu progresso, como é que tá. E a cada 60 dias você vai fazendo. E isso é, tipo, incluso na academia. Então eu achei muito legal. E vamos ver como é que vai ser. Depois quando eu fizer o personal eu conto pra vocês como é que foi. Como esse vídeo já tá bem longo, eu vou acabar por aqui mesmo. E então esse foi o dia 23. Tchau.